A Linha do meu Amor A Linha do meu Amor A Linha do meu Amor Você vive arrebentando A linha do meu amor Eu aqui vou costurando Não acho a minha dor Ao meu pé são impossíveis Nem me queira convencer Que a distância dos teus olhos Me faria esquecer Que a distância dos teus olhos Me faria esquecer Sinto o teu gosto na boca Quando respiro o teu cheiro Sinto o teu corpo pensar Sobre o meu corpo inteiro E trago dentro do pico Tua voz ardendo em chama E só consigo dormir Pois você me ama E só consigo dormir Pois você me ama Toda vez como é que eu estou Sem você, amor Sem você, amor Sem você Então me diz como é que eu vou viver Sem você, amor Sem você, amor Sem você Então me diz como é que eu vou viver Sem você, amor Sem você, amor Sem você, amor Sem você, amor Vamos diz como é que eu vou viver Sem você, amor 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 Sem você, amor